Cumprimento a todos os amigos, sou o Tom, o caminhão de construção. E eu sou seu melhor amigo, Matt. Juntos construímos muitas coisas. Hoje devemos construir um trator. Vamos! Comecemos! Para construir um trator, elas estão aqui neste monte. O que se necessita para um trator? Deve-se começar colocando as rodas, uma grande atrás. E uma pequena à frente. Agora, precisamos de algo para juntar as rodas. O que acham deste grande retângulo? Sim, parece bastante sólido. Vamos colocar um segundo retângulo para fazer o para-choque. Agora, para que possa avançar, nosso trator precisa de um motor. Que forma podemos utilizar como motor? Sim, este grande quadrado. Agora, precisamos de um para-lama. Deve ser colocado sobre a grande roda, para não sujar por todo lado. Vejamos. Vejamos. O que mais precisamos? Sim, um semicírculo na parte dianteira. Uma pequena chaminé. Um farol para iluminar a noite. Um retângulo para o painel de instrumentos. E um retângulo arredondado para o assento. Muito bem! Parece realmente um trator. Oh! Há mais uma forma. O que poderá ser? Mas é claro, é o volante. Agora, poderemos conduzi-lo. E pronto! Está feito! Mas que lindo trator! Excelente! Fizeram um trabalho genial! Sim! Está ótimo! Obrigado, amigos! Vamos! Voltemos para lá! Temos trabalho nos esperando! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti